Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nicole e hoje gente, eu tô aqui num desfile de maquiagem, gente É que é tipo um concurso, é que nem o Fashion Fable, só que de maquiagem A gente vai fazer uma maquiagem e depois as pessoas vão votar pra ver se a gente vai ganhar, se a gente vai perder E ó gente, eu só tô esperando acabar essa partida, aqui ó, que o pessoal tá se maquiando, olha Ó o pessoal tudo se arrumando, gente, tudo ficando chique, deixa eu ver a maquiagem do pessoal Quem tipo tá aqui de fora consegue ver, mas o pessoal lá de dentro acho que não consegue, né Porque senão é só eles copiaram do lado, mas tá bom, gente Então ó, vou esperar aqui na partida passada, essa menina aqui ficou em primeira, segunda e terceira Então vamos esperar a próxima partida, gente Ó gente, começou e o tema é Halloween, então deixa eu ver Ó, aqui é a pele, né, vou achar que tava antes, qual que tava antes, gente? Acho que era essa que tava? Gente, pior que eu nem sei mais qual que tava, acho que tava essa Ah, eu quero deixar uma mais pálida, porque eu vou fazer a Draculaura, gente Quer dizer, não a Draculaura, a Draculaura, mas eu quero fazer uma maquiagenzinha diferente Porque o tema é Halloween Ah, esse aqui tem que pagar Então eu quero fazer uma maquiagem bem bonita, gente Eu acho que eu vou colocar esse aqui Porque esse aqui tá tipo preto Ah, eu gostei, quer dizer, roxo, né, no caso Ai, eu ia clicar Halloween 7, mas aqui não deu certo não Aqui foi? Ah, aqui é a parte Halloween, né Geral e o Halloween Tá, vou clicar de Halloween Vamos ver, acho que eu vou colocar essa boca aqui Porque, gente, ela tá com dente vampiro Não combinou com a minha maquiagem? Não combinou muito Método sobre controle, gente Deixa eu ver aqui as bocas geral? É, não ia combinar um pouco É, pouquinho Tá, então assim, eu gostei Vamos ver a parte Halloween Olha Eu gostei, gente Pior que combinou um pouco Bem pouco, bem pouco Mas combinou Isso que importa Tá, então eu vou colocar esse Porque eu gostei Ai, gente, aqui tem um... Não sei lá o que é isso Mas eu gostei dessa, gente Eu não sei porquê, mas me lembrou... Lembrou bem pouquinho Mas lembrou um pouco a... Noiva é Cadáver, aquele filme Se não me engano, a Disney não é Não lembro, gente, se é Mas é esse filme aí Agora, cabelo Cabelo, deixa eu ver Aqui tem que pagar, né? Tem que pagar Fazer o quê? Ah, tem como não Fazer preço não Tá, então deixa eu ver Qual cabelo eu vou colocar Eu quero colocar um cabelo bem tipo... Ah, aqui é bônus Então não tem como Tá, então acho que eu vou colocar esse É que eu queria, tipo, um cabelo diferente, gente É que aqui é bônus, né? E tem que pagar Acho que eu vou colocar esse E essa cor Nossa, gente Tá, em algum lugar na minha cabeça Que combina, tipo, muito Não sei porquê, mas combinou muito Tá, eu gostei Podem me julgar, mas eu gostei, gente Minha maquiagem ficou linda Avaliar Eu vou dar um... Mentira, gente Eu vou dar cinco Agora eu vou avaliar, gente Eu já volto com vocês Ó, gente Deixa eu ver quem ganhou E quem que ficou Ai, já fiquei em terceiro Gente, eu não sei o que aconteceu com a minha câmera Que ela tá bugada Mas tá bom Ela tá, tipo, meio estranha Se vocês perceberem Ela não dá câmera normal Mas tá bom, né, gente Vamos esperar que a próxima partida Eu fiquei em terceiro, gente Eu gostei Ó, eu sou make-up É, artista Eu sei o que O tema é freestyle Ou seja, tipo Não tem tema Temo em tempo específico Tá, o tom da pele Ah, é qual que tava, gente Acho que era esse que tava Vou deixar esse Não lembro se tava esse Tá, então, ó Aqui a sombra, tipo Da maquiagem, né O tom da pele Acho que eu vou deixar esse mesmo Porque eu gostei Então é, tipo, freestyle Eu não tenho nome, tipo Livre estilo, entendeu Então, aqui Eu quero colocar uma maquiagem bem bonita Eu não vou colocar o do Halloween Deixa eu ver Ah, o do Halloween é lindo Eu gostei do tema de Halloween Não, eu gostei não Deixa eu ver qual que eu vou colocar Aqui é bônus, né Uh, não Ah, tá Isso aqui eu posso colocar livremente Ai, peraí Porque tem pouco tempo, gente Eu preciso colocar Presidência de minha roupa Ah, deixa eu ver Esse? Tá, vai ser esse Ok Era pra ser outro Tá, a boca Agora vai ter que ser um que combine Tá, eu vou colocar esse Gente, eu não vou conseguir ficar nem terceiro nesse Porque eu coloquei a roupa errada O rosto O olho errado E esse olho é meio estranho Mas tá bom, né, gente Eu coloquei a minha boca Tá linda, tá, gente Ficou maravilhosa Nem tá toda estranha Fazer o quê, né Vamos ver Será que assim já tá ótimo? Agora vamos ver Essa parte de maquiagem Acho que eu não vou colocar nada Ui, que bonito Geral Tá, deixa eu ver Não Como eu faço pra tirar? Não tem como Vou deixar a blush então Uh, esse Ó, ficou um Sei lá o quê Por causa do iluminador Gente, tá Eu gostei dessa parte então Gente, legal que Eu aqui do nada Comecei a virar maquiadora profissional Sabe Porque eu faço Anos e anos De curso de maquiagem Sabe Agora o cabelo O cabelo eu vou colocar esse Esse aqui porque eu gostei dele Cor eu vou deixar ruivo Pra combinar Ou doiro Vou colocar esse, gente Esse aqui ficou lindo Pronto, gente Ó, maquiagem simples Fácil Básica E ficou maravilhosa Ó, gente Terminou E vamos ver Eu fiquei em Nenhum Gente, eu falei A minha roupa tava horrível Minha roupa não, né Porque não tinha como mudar a roupa Mas meu cabelo Ele tava muito estranho, gente Mas pelo menos tá bonitinho Ó, gente Começou E o tema é festa Gente, agora Nesse tema Eu vou arrasar, tá Nesse tema aqui A minha roupa vai ser linda, tá Porque a minha roupa tava feia Minha roupa não, né Porque a gente Tô acostumada Do fashion famous, né Então eu vivo falando É, mas eu agora A minha roupa vai ser linda, tá Quer dizer, a minha maquiagem Gente, eu tenho para De estar acostumada Com o do fashion famous Então, ó, vamos lá Nossa, gente Isso aqui, ó Já de cara É esse lindo Maravilhoso Perfeito Melhor coisa Desse mundo, entendeu É o mais lindo de todos Pior que eu gostei mesmo, gente Gostei, tipo, das estrelinhas Eu não teria coordenação motora A gente já não tem coordenação motora Pra fazer um delineado Eu pra fazer um risco no olho, gente Já demoro meio ano Agora uma boca Boca bonita Acho que eu vou colocar essa Ou essa Não Não quero contar nenhuma Tipo, combinando, entendeu Então eu vou colocar essa aqui, ó Que é básica Um glossinho assim, ó Basiquinha Gente Ou esse Esse é bonito Tá, já foi esse Já foi esse Não ia ter como mudar mesmo Ia sim, mas eu não quis mudar Agora geral Não é Halloween Halloween não irei colocar nenhum Agora geral, gente Agora eu tenho que colocar um bonito Ó, não combinou Eu quero um que tenha iluminador, gente Porque eu acho tão bonito Quando, tipo, tem um iluminadorzão Marcado Mas também não tão marcadão Tipo, assim Assim fica estranho, entendeu Assim, ó Bonito Básico Bonito Básico nada, né Porque, gente Se isso aqui é uma maquiagem básica A minha é sem maquiagem Porque nem sei Passar iluminador Agora é um cabelo Agora eu quero colocar um bem bonito Tá, gente Porque esse aqui eu quero Pelo menos ver se é Tipo, esse Bonito Mas muito pá Muito chanzão Entendeu Eu quero um mais básico Tipo, é Eu vou colocar esse Aí eu vou colocar a ruiva Porque eu vou ser ruiva Não, melhor ainda Eu vou colocar esse Ou esse 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 Só que eu vou ser ruiva, gente Porque, ó Ruiva combinou Entendeu Hum, esse aqui combinou tudo Ó, o tom da pele Com a sombra Com... Só o batom que tá meio Desnorteado no tom E a sombra dela Não, a sombra tá combinando com o cabelo Viu, gente É tudo questão de lógica Agora, gente Eu vou começar a fazer aqui as votações Ó, gente Acabou Vamos ver Eu tô em... Pera, pera, pera Em nenhum, gente Eu não tô ficando nem em terceiro Não estou gostando desse jogo Não tô gostando, gente Ó, vamos ver Eu tô com 14... Eu tô com 5 estrelas 5 estrelas só? Não, gente No próximo... Na próxima vocês vão ver, tá? No próximo eu vou conseguir, tá? No próximo eu vou ficar com 10 estrelas 15 Ó, gente O tema agora é Spock Agora é isso a questão O que que é Spock? Eu não sei, gente Eu vou pesquisar aqui no tradutor, ó Enquanto isso tá pra escolher a tela É Spock O que que é Spock? Spock é estridente Ah, não Tem dois U, né Assustador Uh, assustador Ah, então era pra eu colocar, tipo, bem pálido Ó, gente Vou colocar esse olho aqui, ó Ai, credo, gente Esse olho me dá agonia Vocês falam, nossa, Nicole Por que é de agonia? É porque eu tenho pavor de aranha Esse treco aqui Aí já começa a atacar minha arachinofobia Não sei nem o que que é arachinofobia, tá? Mas tá bom Mentira, arachinofobia é meio de... É fobia de aranha Aí, gente, só essa imagenzinha aí, ó Já me dá toda agonia Porque, tipo, ela tá saindo, entendeu? Aí eu vou dar... Ai, credo Da agonia Mas tá bom, ó Vamos ver Boca Eu quero colocar uma bem... Olha isso aqui Olha, credo, gente Tá, eu quero um bem assustador Gente, era pra eu ter colocado, tipo, um tom de pele bem pálido Entendeu? Tipo, brancaçado Mas tá bom, né Não teve como Esse aqui, ó Vou colocar um... Aqui, ó Pra amenizar um pouco Acho, tipo, não vai ter como Fazer tão assustador Mas tá bom A gente se vira com o que nós temos aqui Ó, vamos ver Spock Agora eu vou colocar um... Ó, não Muito simples Ó, vamos ver Halloween 7 Esse... Não, porque aqui não é assustador, né Né, assim Assim também não Vamos ver Acho que aqui não teria como fazer assustador alguma coisa Ai, peraí que tá bonito É... Vou colocar esse Ou esse Vou colocar esse Não tá assustador Mas tá bonito A gente tem que fazer Uma amenizada Ó, gente Vou colocar esse cabelo E acho que combinou, né Porque tá assustador Só que não tinha como fazer muito assustador Eu acho que era pra ter deixado A pele branca Tipo, toda branca Porque aí ia combinar um pouquinho mais Mas, ó Tem que esperar aqui E eu vou fazer a votação, gente Eu já volto com vocês Ó, gente Terminou E eu fiquei em segundo Eu falei pra vocês, gente Que agora fica certinho Então a menininha ali ficou em primeiro Ficou em segundo E a menininha em terceiro E vamos ver Eu fiquei com cinco estrelas Gente, acho que esse negócio aqui Não tá carregando não, viu Eu não estou com cinco estrelas Porque senão eu estaria em último O negocinho Mas tá bom Acho que ele demora pra carregar Mas, ó, gente Agora O que nós iremos fazer? A gente vai esperar Ó, gente O tema agora é fada Então o tom de pele Não vou mudar E, gente Vou descobrir que aqui não tem branco Não tem totalmente branco Deveria ter Mas tá bom O tema, gente É fada Então tem que fazer, tipo Um bem bonitinho Entendeu? Vou colocar um bem angelical Tipo esse E esse aqui, gente Na hora que eu ouvi Eu falei esse Então vai ser esse Acho que eu tô no... Deixa eu ver Esse Não, cara Desse aqui eu teria medo Mas uma fada Aparece pra mim Ou do meu coração, gente Então vou colocar esse Porque eu achei, tipo, mais... Como eu posso explicar Mas, tipo, mais leve Entendeu? Então eu vou botar esse A boca agora, gente Acho que a boca A boca eu tenho que colocar Uma bem levezinha, entendeu? Bem... Bem tranquila Que combine com um sorriso Mas nem que eu estou aqui Nesse jogo, não, gente O único que tem Me dá medo É esse aqui, ó Se uma fada aparece assim Pra mim Eu morro o coração Com aquele sorriso ali Agora é o cabelo Não, meu cabelo ainda não Ah, esse aqui, ó Vou colocar um bem... Bem... Bem tranquilinho, gente Ó, roxo Pra combinar Gente, eu teria medo Dessa Barbie Ou dessa fada Sinceramente, gente Eu teria medo Olha que bonito Eu deveria ter colocado um desse Na hora do assustador, né? É, vai fazer o quê? Tá, vou colocar o quê Combinou aqui com o batom Combinou, tipo, gente Tá tudo na faixa do tom Porque a boca tá verde A parte da sombra também Roxo, roxo aqui também Verde, verde Entendeu? Gente, tá tudo interligado Tá tudo combinado Agora Era pra ter sido o cabelo, né? Mas eu acho que eu buguei Vou mandar um ponto Pra ver se eu buguei? Não, bugar eu não buguei, gente Mas não tá aparecendo nada Enfim Vamos esperar, gente Porque imagina Eu buguei bem na última partidazinha A minha roupa tá tão linda Não, não buguei, não Vamos ver Acho que eu vou colocar esse Nossa, esse daqui é muito angelicalzinho Agora vamos ver um cabelo Que vai combinar Acho que Esse aqui, ó Esse combinou totalmente Ah, que bonito Tá Mas tem que ser um que combine, né? Gente, o negócio acabou ali no meio E eu não sei Ainda é porque eu buguei Mas tá bom Agora vamos voltar Gente, esse daqui não parece fada Mas tem um monte de coisa aqui na minha tela Meu Deus Peraí, gente Peraí, deixa eu mudar minha roupa primeiro Gente, será que era fada mesmo? Ah, meu Deus Peraí, gente Tá tudo bugado Eu quero que saia esses trecos Saiu agora Vamos voltar Esse aqui Eu nem tenho tempo de votar Eu, eu linda, gente Vou dar nota massa Mentira Eu não voto Não conto a minha votação Como o meu próprio Deixa eu ver Ai, peraí, gente Travou tudo aqui, viu? Esse aqui Ó, esse aqui ficou bonito, gente Mas não parece fada também Ó, a mesma sombra que eu Eu falei, gente Tinha toda interligação Tipo Esse cabelo ficaria Não, esse cabelo não combinaria Porque eu não tenho verde Ai, esse aqui ficou lindo Gente, esse aqui também Eu achei lindo Ó, esse aqui O pessoal tá tudo sabendo Mudar a roupinha Ficando tudo chique Gente, acabou E vamos ver Eu fiquei em Nem top 3 eu fiquei Eu falei, gente O meu não conta Olha, eu tô com 14 estrelas Ou seja Mas não nessa partida Não é na partida passada Gente, não fiquei em nenhuma posição Eu queria ter ficado em terceiro Mas tá bom Ou em segundo Em segundo eu já ficaria feliz E em primeiro, gente Nossa, era a pessoa mais feliz Dessa vida Mas fazer o que, né, gente Vamos Vamos pra próxima partida Ó, gente O tema é queda O que que seria queda? Eu não sei, gente Eu não sei nem que tema é esse Primeiramente Então, eu vou colocar aqui, ó A roupa Ó, eu vou colocar esse colorido Porque eu achei bonito Ou Não, eu vou colocar esse Não, o outro é mais bonito Não, mas esse aqui tem delineado Então É bonito E ainda em cima, gente Coisa que Eu não tenho coordenação motora Pra essas coisas, não, gente Percebi que eu sei só fazer o básico Mas é o básico que é bonito Agora a boca A boca eu vou deixar em geral Vou colocar um que combine, né? Uh, vou colocar esse Eu gostei desse Não, não combinou nem um pouco Eu falei que eu vou colocar um que combine Colocando qualquer um, né? Isso aqui parece que tem um piercing na boca ali, ó Tipo longe, assim Eu acho que eu vou colocar esse Porque nenhum combinou Ih, misericórdia Que combinou menos ainda Credo Ai Eu coloquei um roxo, gente Nada a ver Uh, vamos colocar um glow Ó, vou colocar esse Não, mas tem que ser um que combine, né? Olha, esse daqui Ah, porque tá aí, tá caído, né? Não combinaria Vou colocar esse Não, porque esse daqui tá muito marcadão Esse aqui nada a ver Muito glow Uh, deixa eu ver esse aqui Esse aqui não combinou muito Eu queria um com iluminador Mas eu vou colocar esse Mas é o que, né, gente? É complicado Mas, ó Minha roupa tá bonita Agora é o cabelo Cabelo eu vou colocar qualquer um Vou colocar esse aqui Mentira, eu vou não Cabelo eu vou colocar um bonito Gente, eu quero muito ficar em primeiro Bota em mim pra eu ficar em primeiro, gente Bem bonito Misericórdia, ficou horrível Esse cabelo eu vou colocar assim Pra combinar Se tivesse um colorido Eu super colocaria um colorido Mas não tem como Então vamos esperar Gente, vamos ver em qual posição eu fiquei Pera aí que agora Ó, ó, ó Fiquei em segundo Ó, gente, ó Eu vou finalizar o vídeo depois Se conseguir ficar em segundo Não foi primeiro? Não foi Mas foi segundo Esse que importa E, ó, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Um super beijo E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau